A Polícia Militar do Estado do Piauí lançou hoje a Operação Natal e Ano Novo Seguros 2020. Vamos acompanhar como foi. Nós estamos aqui hoje inaugurando essa operação, com essa operação, essas atividades, essas operações da Polícia Militar em relação a esse período natal. Nós sabemos que o comércio, há necessidade de ter essa tranquilidade e essa tranquilidade em relação à segurança pública vai ser transmitida através da presença desses policiais militares na ostensividade. São 100 policiais militares que estarão em torno de serviço aqui, trocando torno de serviço durante esse período. A operação já faz parte do nosso calendário, todos os anos fazemos isso. Sabemos que mês de dezembro, mês de Natal é um mês que devemos ter muito cuidado. Sabemos que é um período que pode haver um incremento do crime, sobretudo o patrimônio, o roubo e o furto. Por isso a necessidade de ter mais policiamento nas ruas, que lançando na área comercial do 1º Batalhão, área central e 3º, mas também esta operação vai para as outras áreas da capital, para o interior do Estado. Então o que queremos aqui é reforçar de fato o policiamento, ter mais condição de presença policial em cada área comercial, mais agilidade de atendimento de ocorrência, enfim, mais condição de fato da presença policial.